Chega, chega É só um zidio mais pesado da tribo que incendi e cê batalha Nao dei, cê batalha É só um zidio mais pesado da tribo que incendi e cê batalha Nao dei, cê batalha É só um zidio mais pesado da tribo que incendi e cê batalha Geral levanta a mão aí, família Geral levanta a mão aí Quem não levanta a mão vai ter filho esse ano, igual ele disse, hein Faz a pulse Olhe o flash Vamo com o Belo Flex Vamos com o meu reflex Esse aí mesmo, esse cara é meio tempo pro Alba, hein Alba? Tá fundido Quem começa? Vai! Eu Cante, faz rima e não desiste Cristalirreal sabe que existe Pode pá que eu cante e persiste Cê puxou o grito, logo o Big Mike ficou triste Aí, porra, tiraram o meu grito Você tá ligado, meu mano, que eu chego e te agridou Você tá ligado, meu mano, presta atenção Porque na verdade o verso não trilha Pode ter certeza, você vem cheio de ice Já que sua rima não brilha Lógico que não, por isso eu tô na briga Arrancando o pedaço como se fosse um cão de briga Sua rima, cadê ela? Rima decorada, sem caderna E sua postura é de cadela Oh, te assusto, Drew Na sua mente eu entro Tipo um Rottweiler ou um Beatty Você sabe como é que faz Agora chega Big Mike e já faz o seu verso sagaz E aí, migão, direito de resposta Na humildade, mano Vamos lá, vamos lá Uou, 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 uou Aê, aê, satisfação, hein Ei O grito pode roubar MC que grita Bordão nunca vai fazer A plateia gritar Você falou até sobre brilhar Então sua ataque Eu vim contra-atacar Brilha, brilha Estrelinha Quero ver você brilhar Sem brilhar Viver na escuridão E mesmo assim Eu fui me destacar Então Você é cego, rapá O brilho te ensina Não, a escuridão ensina a enxergar Por isso vou contra-atacar Esse cara veio falar de cadela Eu vou rimar E a cadela te dá mordida Não pode Cadela é do rap Porque ela defende os filhotes Jará Enquanto é descompromissado Pra rimar com o Big Você não está preparado E nem consegue encaixar no beat Você é pitbull Sou Big Mike notórios Pitbull cheat Vamos lá É com vocês Família Barulho para as rimas de Cante Big Mike Big Mike 1 e 0 Terminou, começa Vai que vai É que doido Patrocínio Escola de Inglês Não vou falar o nome Porque muito tá bom Trouxe Gerardo Tô falando pra mão pro alto aí Não, meu irmão Aí família Tô falando pra mão pro alto aí Cês tem mão, véi Aproveita aí Tá? Então vamos Soltar nós Eita, abaixa o computador ferrou Vem assim, vem assim, vem assim, vem assim, vem assim, vem assim MCs, Django Livre invadindo a casa grande A plateia quer o quê? Sank Essa cerimônia marca o retorno de um perexante A plateia quer o quê? Sank Ei, ei Django Livre invadindo a casa grande Manece o cassouro, Django e muito Mike Livre Fazendo freestyle invadindo a mente do cante E desse jeito Encontro uma saída Enquanto sua rima não tem nenhuma entrada Sinto muito, mano, que você veio falar de cachorro Vou te explicar uma parada Esse cara quer falar de cachorro Pitbull Cê é bu ou o quê? Sendo que late, 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 late Cadela tá agora, não vi cê morder Ameaçar é muito bom Ainda mais cê quer ameaçar o gordão Esse late, late, late Latindo Só que não te escuto dentro do portão Ei Muito fácil fazer Mano, dá ligado que o Big é gordocans O terremoto Esse cachorro fala que vai morder Mas o máximo que cê faz é ficar retardado Correndo atrás de moto Aí, Sari Bigal, mostrou Vamos aí, vamos aí naquela vibe sinistra lá Tá ligado? Por favor, família O cara é moça e joia Ele tá com sono, porra E aí, eu quero ver Vai Sabe que com seu verso do primeiro round O cante não concorda Presta atenção, cê não puxa o bordão Pela barriga, você só puxa a borda Ei, mas tá tranquilo Você tá ligado, eu te elimino Presta atenção porque seu verso é grafino Eu não afino, não é latim Meu verso te mata, tem latino Cê culpa igual eu atino É por isso, meu mano, que sua rima é vagabunda Agora eu vou fazendo a rima Tipo da musiquinha que cê puxou Ela é a mais profunda Cê puxou a música da galinha A pintadinha De você eu não tenho dó Cê entrou no P.O. Sabe o que o Big Mike mais gosta? Pó, 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 pó Vai perder nessa aqui Você sabe muito bem, meu mano Que agora começo a fazer o free Presta atenção, faço improvisação Na frente dessa plateia Porque, meu mano, eu sou pico e você na escuridão Eu encontro a luz e clareço minhas ideias Perceiro, 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 perceiro Vai, vai, vai Cante começa, bate e volta Dois versus cada, certo? Geral com a mão pro alto Aê, que eu tiver com a mão pra cima Tá naquele lugarzito, hein? Sapeca, dedo cheiroso E aê, vai, 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 vai Roo, 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 roo Falou o round inteiro de cachorro E adivinha quem veio com a coleira Presta atenção, sou cabaço Esse aqui é meu espaço Você rosa muito pra quem veio, arranca pedaço Arranca pedaço, tô da coleira com o dono E agora eu tô perdido Sou o cachorro e o coleira que fugiu do dono Hoje você tá fudido Ele falou da galinha e tem o golo Carijó, pode pá Só que não é galo, carijó Na batalha é galo, corujá Pode ver que meu verso convém Seu dono é a morte Big Mike, vem Sabe que eu tô te chamando Eu faço rima na hora Você presta atenção, meu mano Que eu tô improvisando Big Mike, vem Não, pera só Um momento, eu sou o Thanos Quem chamou foi Sua mulher já fui faz tempo Então, tá vendo só é a morte Sinceramente não vem com essa zima manjada Querendo arrancar um suporte Acho que você foi errado, mano Contra mim, vou passar a visão Você não vai ser minha mulher Se você quiser, é ter o Zuluzão Aí você vai falar Sei lá, criar um relacionamento Contra mim, você vai ter um tormento Eu não quero ser sua mulher Nisso daí, você foi errado Falou do Zuluzão, por quê? Ele te deu um abraço E você ficou apaixonado Não passar no concurso É o ursinho pro apaixonado No abraço de urso Não foi isso, não Você se ausenta Talari com o Zuluzão Foi lá e pegou o 90 Aê Kurita pra sofrir Ele falando Encosta noventinha Dá um abraço aqui Eu nunca fiz isso em nenhum dia Se você tá pensando isso Recomendo o psicólogo Que isso é fantasia Aê Sem maldade Olha só que ideia feia Esse é o Kante Que quando não tá rimando Fica fantasiando Se masturbando Com o serviço da aldeia E aí galera Esse foi o terceiro round Certo Agradecimento X vídeos Vamos lá família Barulho para cima O Kante Kante Big Michael Kante MC Próxima fase Palmas pro Bigão Quebrana Caralho, meu caralho.